Vocês fazem o Brasil feliz, mas vocês não tem que ir embora ainda. Eu tô muito, muito grata de estar aqui com a minha família, nesse tempo todo. Família, nesse tempo todo. E Gil e Arthur se aproximaram muito, inclusive na festa, eles quase deram um beijão. E a Web está shippando muito esse casal. Não sei se é pela parte do Arthur, mas pela parte do Gil, ele está todo assanhadinho, falando que quer namorar a toda hora. E o Arthur mudou um pouco com o Gilberto, ficou mais amoroso depois que o Gilberto falou que ia pegar a casa toda, inclusive o Arthur. O Arthur perguntou, eu também, Gil? Todo mundo. Eu também, Arthur? Gil? Sim, pegaria você, Arthur. E aí o Arthur ficou mais amoroso, fez ele ficar grossão, grosseria. Não, todo mundo tá até estranhando e está shippando esse casal na Web. E você, shippa no shippa? Deixa aqui embaixo nos comentários e comenta se você gostaria de ver o outro beijo gay na casa. E não esqueça também de deixar aquele super like pro canal. Fique ligadinho que já já tem mais sobre a festa. Fique ligada. 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 Fique ligada.